Querência que vai É semente nova Em terras alheias Nem sempre germina Querência que fica É pago e lembrança Pulsando no peito E povoando a retina Aquele que parte A procura de sol Às vezes difícil De achar por aqui Talvez não perceba Mas leva consigo Tuas querências guardadas em si Uma que vai buscar nos museiros Quem sabe o melhor Por vir material E outra que fica agarrada na terra E se chama saudade Do chão ancestral Querência que vai Querência que vai É semente nova Em terras alheias Nem sempre germina Querência que fica É pago e lembrança Pulsando no peito Pulsando no peito E povoando a retina Querência que vai Nem sempre germina Querência que fica Provando a retina A retina Pulsando no peito Povoando a retina Querência que vai e deixa pegadas De força e vontade de quem vai a luta Querência que fica também deixa rastros Na alma dos seus que lhe deram conduta Aquele que parte nem sempre se encontra Caminho e chegada parecem desertos Mas o que volta tem sempre o carinho Da sua querência de braços abertos O que volta tem sempre? O que volta tem sempre? Descansa no quadro grande da parede de um galpão A velha tesoura inglesa sentindo falta da mão Que a barbárie do destino fez caminhos diferentes Quando o esquilador de ofício foi defender sua gente No dia em que um tal de Acácio fora chamado a peleia Dependurou a tesoura se esquecendo das ovelhas Deu de rédea no azul lego e de lança foi a guerra Para honrar nome chão lá se foi Acácio terra O negro esquilador trocou o fio da tesoura Pela cruzeta da lança que pelo vento se fora E assim ficou a dois fios Chora mingando a partida Quando seu maior comparsa Foi batalhar Pela cruzeta da lança que pelo vento se fora E assim ficou a dois fios Chora mingando a partida Quando seu maior comparsa Foi batalhar Pela cruzeta da lança que pelo vento se for Por certo Acácio terra Há tão lenço na testa Pra ser partido uma história que sempre se manifesta Vencendo mais um dentre tantos pelejadores diretos Lembra dos lanceiros negros das grandes tropas de neto Em tão sólida tesoura de lombo enferrujado Vive seu mundo de luto ao recordar do passado Mas ainda vi vez em quando Sente uma racha no aço Resquícios que ali ficaram da mão negra do Acácio O negro esquilador O negro esquilador trocou o fio da tesoura Pela cruzeta da lança que pelo vento se fora E assim ficou a dois fios Chora mingando a partida Quando seu maior comparsa Quando seu maior comparsa Foi batalhar E no próximo bloco As canções campeãs Da vigésima sexta comparsa da canção Vamos para o intervalo E já voltamos Voltamos com o TVE nos festivais Nesse bloco Você conhece as canções campeãs Da vigésima sexta comparsa da canção De Pinheiro Machado Não serão marco e divino Que impedirão meu cantar Pois a verdade de um canto Nasceu livre pra voar Não serão rios e represas Que afogarão minha voz Vão importando a nascente Sempre achar a sua voz Não serão muros e aduanas Que deterão no meu canto Pois busca a luz de um sorriso Nunca o silêncio de um pranto Meu canto não tem fronteira Tem alma de vento É um sentimento Mesclando dialetos Sem ter tempo certo Ou razões pra chegar Sem ter tempo certo Ou razões pra chegar Sem ter tempo certo Sem ter tempo certo Ou razões pra partir Parabéns 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 Sei lá pelo verde dos campos No antigo ritual dos avós Que o mais simples dos cantos resgata a história por nós Será pela raça gaúcha Que se espalhou pela pampa Onde este canto genuíno vem trazer vida à garganta Será pela união desses povos Pelos gaúchos reunidos Pois destramelando as divisas Meu canto fará sentido Meu canto não tem fronteira Nem tem alma de vento É um sentimento Mesclando dialetos Sem ter tempo certo Ou razões pra chegar Sem ter tempo certo Ou razões pra chegar Meu canto não tem fronteira Tem cana, estradeira É palavra canteira É palavra canteira que teima insistir Sem ter tempo certo Ou razões pra partir Sem ter tempo certo Ou razões pra partir Meu canto não tem fronteira Tem alma de vento Tem alma de vento Não tem fronteira Não tem fronteira Sem ter tempo certo Sem ter tempo certo Ou razões pra partir Sem ter tempo certo Ou razões pra partir Sem ter tempo certo Ou razões pra partir